Olá Ati, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje pessoal vou estar trazendo para vocês uma bela máquina, uma bela miniatura que está aí na coleção de 2021, tem uma versão aí bem interessante, bem inovadora. Vamos conferir que a miniatura é essa pessoal, então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos diante aqui no cenário aqui do canal Clean Channel pessoal, e aqui tem várias miniaturas bem bacanas, bem interessantes, miniaturas aqui da coleção de 2021, que é todas essas miniaturas aqui de trás pessoal, todas elas já tem vídeo no canal, essas duas belas máquinas aqui, aqui tem dois tirantes pessoal, dois tirantes aí regular, minha mainline aí da Hot Wheels de 2021, duas belas máquinas que já foi feito o vídeo aqui no canal, então vocês podem conferir a nossa playlist de miniaturas, também esse temático aqui que é bem bacana pessoal, o Mario Kart né, do game Mario Kart, que é o Standard Kart do Mario, tem vídeo no canal pessoal também, e o vídeo também dessa miniatura aqui que é da coleção Dream Garage né pessoal, na sua segunda versão de 2021, que é o 67 Camaro né, fica bem bonita essa miniatura, tem vários detalhes interessantes aqui, vocês podem estar acessando a nossa playlist de miniaturas e conferindo o vídeo dessas miniaturas aqui, caso vocês ainda não tenham visto né pessoal, nem conferido esses vídeos né, mas vamos para a miniatura de hoje pessoal, vou logo aproximar aqui a cartela, miniatura, e aqui a miniatura está na cartela no padrão curto né galera, da Hot Wheels, e é uma bela máquina galera, miniatura aí bem bacana, bem interessante né, e uma miniatura clássica né pessoal, está em uma cor aí bem interessante realmente, bem chamativa né, vamos aproximando mais a cartela aqui, vamos para o número dessa miniatura em relação ao número de miniaturas da coleção, essa é a miniatura número 4, de 5 miniaturas, essa é a logo marca da coleção, logo marca da coleção, a Gadab Torque galera, Gadab Torque que vem trazendo aí 5 belas marcas né, 5 belas miniaturas né, uma coleção aí pessoal, que é pequena né, por ser 5 peças, então de repente é uma coleção aí que você pode fechar mais rápido né, e aqui pessoal, uma bela imagem né, da gravura dessa miniatura, e aqui a gente já vê de cara né galera, que aqui é um belo Mustang né, tá aí o nome da miniatura ó, é o Mustang, Mustang Shelby GT500 né, o Ford Mustang Shelby GT500, que é modelo ano 2020 né galera, está bem bacana esse Mustang, vamos para detalhes aqui na gravura né galera, que a gravura está bem bonita né, mostra essa frente aqui bem agressiva do Mustang, tem aqui a logomarca da cobra né galera, do Shelby cobra aí na frente, e também as adesivações são essas duas grandes faixas né, na cor preta aí, que atravessa toda a parte de cima da carroceria dessa miniatura né, além de ter faixas também nas laterais né, mas uma cor bem bacana, ficou bem interessante essa miniatura, vamos aqui direto para a miniatura pessoal, já visualizando aqui a miniatura de perfil né, perfil aqui a gente observa que tem as faixas laterais, e também aqui pequenininho pessoal, tem a logomarca aqui cobra né, vou tentar aproximar aqui, vamos tentar melhorar aqui o foco, e aqui está a cobra né galera, que é a logomarca clássica aí do Shelby cobra né, então Mustang aqui que tem aí traços né galera, tem aí a temática né, e a cara aí do Shelby cobra né, um dos grandes criadores né galera, de vários veículos aí que marcou época né, bem bacana ficou esse Mustang, um Mustang bem top né galera, e um Ford aí né, um Ford aí de alta performance né galera, um Ford de alta performance, ainda mais com a criatividade né, do grande Shelby cobra né, aqui na lateral pessoal, podemos observar aí as faixas né, está aqui as faixas, duas faixas bem estreitas aqui embaixo né, a parte aqui toda preta aqui, é como se fosse um alongamento da carroceria né, uma saia, e aqui essa faixa que vai afinando né, onde tem aqui a logomarca do Shelby cobra, e vai afinando até essa parte de trás aqui, próxima roda traseira. As rodas pessoal, são rodas todas na cor preta né, são fechadas as rodas, e os pneus também aí, são todos na cor preta né, então esses pneus aí, eles tem pessoal, um perfil bem baixo né, o que caracteriza aí né, um esportivo né, caracteriza a esportividade dessa miniatura né, que de repente representa o veículo real né, que o carro de alta performance né, então esse é o perfil dessa miniatura. Podemos observar aqui pessoal, que tem detalhes de retrovisores, é tanto do lado do passageiro, quanto do lado ali do motorista, e vamos aqui para a parte da frente da miniatura. A parte da frente tem as grandes aberturas aqui de ventilação né pessoal, nas grades dianteiras aqui, mas que não tem detalhamentos de faróis, nem lanternas né pessoal, ficaria bem bacana né, se tivesse os detalhamentos aí de faróis e lanternas né, como tem aqui embaixo, então daria uma vida aí, para essa miniatura. Para quem curte customizar né pessoal, colocar aqui os detalhes aí de faróis, mas a miniatura fica com outra, outra cara né galera, outra expressão realmente né. Tem aqui pessoal, um detalhe no capô né, se vocês conseguem observar aí ó, dois pontinhos aqui escuros né, no capô, esse daqui pessoal, é aquelas travas né, tem aqui no capô também ó, da gravura, as travas aí né, para abrir rápido aí o capô né, de repente aí fazendo referência a um veículo né, que participa de competição né. Tem uma abertura aqui no capô pessoal, e sai aí essa peça preta aqui quadrada, ela é em plástico né, e as faixas aí na cor preta, tem também bordas, faixas estreitas digamos assim né, pela parte de fora aqui ó, que são na cor prata né. Os vidros aí eles são um pouco escuro galera, um pouco fumei aí, mas ficam bem escuro, porque os componentes internos aí de banco, painel, volante, são na cor preta né, então fica bem escuro a parte interna da miniatura né. Vamos aqui para a parte de trás, aqui a parte de trás clássica do Mustang né galera, com as suas lanternas aí horizontais, mas que estão aí em relevo estampada no próprio metal né, não estão aí com colorações de lanternas realmente né, então não teve essa adesivação. Mas aqui pessoal, o símbolo do cobra aqui atrás ó, bem no meio aqui onde estão as lanternas, não sei se vocês conseguem observar aí, está estampada também no metal né, no metal dessa miniatura né. Miniatura pessoal, tem também aqui uma asa traseira ó, podemos observar né, tem uma pequena asa traseira, que é metal também, faz parte de toda a carroceria da miniatura né, e tá, essa esportividade aí mostra aí um carro aí no estilo race realmente né, no estilo de corrida né. Vamos aqui para a parte de baixo da peça, aqui na parte de baixo pessoal, podemos observar aí os detalhes né, do nome né, da miniatura né, o 2020 Ford Mustang Shelby 500 né, 500 GT 500 e aí a logomarca da Hot Wheels e toda essa parte de baixo aqui do assoalho, podemos observar que é todo liso né galera, todo liso que realmente nos veículos de competição são dessa forma né, são lisos né. Pneus em plástico, porque miniatura da linha regular, da linha mainline né pessoal, então pneus em plástico, vamos girando mais a miniatura aqui e vamos para a visão da parte de cima né, bem bonita essa visão da parte de cima pessoal, essa adesivação aqui das duas faixas né, ficou bem bacana, bem interessante né, vai lá no começo do capô e vem até o final do teto né, encostando já aqui no para-brisa né, já aqui na parte de baixo, aquela asa que visualizamos né, anteriormente né, toda em metal né, essa é a visão aqui nesse giro aqui da miniatura, e aí pessoal, o que vocês acharam dessa miniatura né, miniatura aqui da coleção Torque, essa miniatura aqui pessoal, foi difícil para mim encontrar né, eu vim encontrar agora já mês passado né, essa miniatura né, quando a gente se deparou com a caixa, então a gente abriu a caixa e a gente conseguiu encontrar essa miniatura né, mas a miniatura que pelo menos aqui na cidade é bem complicadinha de encontrar essa miniatura, acredito que aqui na cidade as pessoas gostaram bastante dessa peça que sumiu, sumiu realmente aí das lojas né, deixa aí nos comentários se nas lojas da cidade de vocês, também sumiram essas miniaturas ou tem sobrando né, ou se tem sobrando, mas essa miniatura aqui específica da coleção HW Torque né, que é a peça 4 de 5, realmente bem complicada de encontrar aqui na cidade né, bem pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece, deixa seu like aí, deixa seu like, deixa seus comentários, se você que está assistindo nossos vídeos ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, é só clicar na palavrinha que está aí embaixo, inscrever-se, e aí você já vai fazer parte aqui do nosso time, do time Client Channel, aqui produzimos vídeos todos os dias pessoal, e vídeos de caçada, vídeos de apresentação de miniaturas, vídeos de unboxing e review, tem vídeos também de figura de ação, tem vídeo de eventos galera, tem vídeo também de desenho né, temos uma playlist aí de desenho, vocês podem conferir, se vocês curtem desenho né, tem uma playlist aí de desenho né, nós vamos tentar reativar esses vídeos de desenho, que deu uma parada né, vamos tentar reativar aí, e vamos trazer novamente aqui para o time Client Channel, bem pessoal, então muito obrigado por tudo, e fique agora com a sessão de imagens, e até o nosso próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho